Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomid, quinta temporada. Hoje a nossa conversa será com a advogada doutora Glória Jeane, a falar sobre o plano para as migrações anunciados pelo governo. Seja muito bem-vinda, doutora Jeane. Muito obrigada. Vai ser uma delícia de prosa, muita informação. Está todo mundo muito curioso, muito ansioso para ter um pouco mais de observação. A gente tem falado muito, mas ter esse olhar jurídico em cima dessas questões é muito importante para a gente. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço o convite, Alexandra. Ok. Antes, para a gente situar, começar o nosso programa, eu vou pedir para que você conte para a gente o que te trouxe aqui para Portugal, o que você veio fazer aqui, colheu Braga, mora em Braga, porque eu acho que você não vive em Braga, não é isso? Não, atualmente não. Eu vim para Portugal a estudos, vim cursar o mestrado, escolhi a cidade de Braga por conta da Universidade do Minho, e cá eu comecei a fazer minha carreira, atuando principalmente no direito migratório. Foi a área que eu encontrei facilidade para atuar. Geralmente o jurídico é onde ele se encaixa melhor, né? Exatamente, e também pelas questões de lidar com os imigrantes, né? A maioria dos meus clientes eram brasileiros, então eu passei a atuar nessa área do direito migratório. Mas você hoje está morando onde? Hoje eu moro em Famalicão. E mesmo quando você já veio direto para Famalicão ou veio para Braga e depois foi para lá? Não, eu vim para Braga, morei aqui em Braga durante três anos, né? Então, assim, a minha carreira profissional eu comecei em Braga, hoje ainda atuo em Braga, mas também atendo em Guimarães, Famalicão, no Porto, em toda essa região aqui do Norte. Acaba atendendo aqui por volta toda. Sim. Onde é que Famalicão entrou na sua vida, então? Olha, Famalicão entrou na minha vida quando eu conheci o meu esposo, a família dele é de lá. Ah, sim. Foi quando eu passei a viver em Famalicão, ele trabalha lá, tem toda a questão familiar, então nós decidimos fazer essa mudança, mas assim, Braga mora no meu coração, eu trabalho praticamente, 90% dos trabalhos que eu desenvolvo nessa área do direito migratório é em Braga, então não deixei a cidade de Braga por esse motivo. Aqui é onde eu desenvolvo a maior parte das minhas atividades profissionais. Exatamente. Bom, hoje nós viemos aqui para conversar sobre o plano para as migrações, que foram anunciadas no último dia 3 de junho e gerou muitas expectativas, muitas dúvidas. Para quem está nos acompanhar, perceber um pouquinho, em linhas gerais, fala um pouquinho do plano, o que foi exatamente esse plano? Olha, o plano, ele visa corrigir e implantar novas medidas de controlo de entrada em Portugal para os imigrantes que desejam aqui residir. Basicamente, o que o governo quer, de uma certa forma, é melhorar esse sistema operacional, tanto da AIMA, que é um órgão... A gente vive vivendo um caos, na verdade. Exatamente. E a AIMA, por ser um órgão responsável em fazer a legalização dos estrangeiros, o governo pensa em mudar um pouco essa questão operacional, de modo que consiga, de uma certa forma, combater com essas pendências de processos que constantemente agora atrapalham esse fluxo dos imigrantes. É onde a gente encontra a maior dificuldade hoje em dia, é na AIMA, em todos os processos, por conta da quantidade excessiva de imigrantes a pedir o processo de regularização em Portugal. E, para o seu entender, foram anunciadas 41 medidas, né? Isso. A gente sabe que essas medidas foram anunciadas, mas elas não foram detalhadas, porque cada uma das medidas vai precisar de um detalhamento maior para a sua execução. Mas, com base no que a gente tem em mãos, do que a gente conhece hoje, qual foi a principal mudança que esse plano trouxe nesse contexto atual? Olha, sem dúvida nenhuma, a extinção da manifestação de interesse foi o ponto mais... Foi o mais imediato, né? Imediato e polêmico ao mesmo tempo, por conta da repentina mudança, né? O governo anunciou no dia 3 e já no dia 4 ninguém conseguia mais fazer o registro da manifestação de interesse. Meia-noite do dia 4 já estava valendo. Exatamente. Foi uma mudança imediata, né? Então, isso, de uma certa forma, nós que atuamos no direito migratório, tivemos uma certa preocupação, porque muitos imigrantes que estavam vindo para Portugal, que tinham a intenção de se regularizar aqui por meio da manifestação de interesse, alguns não conseguiram. Mas, assim, eu ainda ressalto a importância de extinguir com essa manifestação de interesse. Por quê? Porque a manifestação de interesse, ela estava se tornando a regra, quando, na verdade, ela era uma exceção, né? Que o governo criou para regularizar os imigrantes que estavam aqui em Portugal. Mas o correto mesmo é o quê? São as pessoas, antes de migrar para Portugal, solicitar um visto. Essa é a maneira adequada. Independente antes do plano, essa já era a orientação. Exatamente. A manifestação de interesse, digamos que ela seria uma exceção que o governo criou, para poder regularizar essas pessoas que se encontravam aqui no país a residir. Seria mais ou menos o seguinte, cheguei aqui em Portugal, vim passear, não estava com a expectativa de morar, mas cheguei aqui, encontrei o amor da minha vida, cheguei aqui, gostei de alguma cidade especial, resolvi ficar. Aí a manifestação de interesse me dava essa possibilidade de entrar com a manifestação de interesse pleiteando o título de residência, autorização de residência. Exatamente. O que acontece é que as pessoas já estavam vindo para fazer esse pedido aqui. Exatamente. A exceção virou regra, quando na verdade não deveria ocorrer. O que a gente que trabalha com direito migratório sempre ressalta é a importância de um planejamento, de vir para Portugal com um visto adequado. Então, com essa informação de que havia possibilidade do imigrante se regularizar em Portugal por meio da manifestação de interesse, as pessoas estavam entrando no país como turista e se regularizando aqui. O que aconteceu, Alexandre? Aconteceu muitas pendências de processos, eram muitos imigrantes a solicitar. Esse fluxo naturalmente aumentou. Exatamente. E pela quantidade excessiva de processos de imigrantes que vinham como turista e faziam o processo de regularização aqui, o que aconteceu? Aconteceu que esses processos foram se acumulando. O SEF, quando extinguiu em outubro, no mês de outubro, que passou para a AIMA. A AIMA não deu conta, porque eram 347 mil processos em andamento. Imagina a quantidade de processos. Então, por mais que o órgão tivesse um planejamento, como eles falam aqui, planeamento, por mais que o governo implantasse um órgão com todo o seu planeamento, mas não teria a capacidade de atender a essa quantidade excessiva de pendências, de processos de regularização em Portugal. Então, mas se a gente olhar, tirando a manifestação de interesse, a gente consegue apontar em linhas gerais também os impactos. É aquilo que eu falei, né, gente? Hoje a gente aqui está falando muito genericamente, porque nós temos as medidas. Ainda não temos esse detalhamento, né? Eu acho que, inclusive, aos poucos a gente vai acabar retornando aqui para falar mais detalhadamente de algumas medidas que vão impactar especificamente a comunidade brasileira. Mas se a gente olhar, assim, para o geral, quais os principais impactos que você consegue perceber das medidas? Olha... Ou pelo menos vislumbrar, né? Pronto. Eu acho que o impacto maior foi mesmo nessa questão de fazer com que as pessoas, a partir de agora, né, fizessem mesmo um planejamento adequado para fazer essa mudança, se tem pretensão de residir em Portugal. Esse foi, ao meu ver, ao meu ponto de vista, esse foi o principal impacto que criou, né? É que agora ele não pode vir mais como turista. Exato. Se ele tem a pretensão de residir em Portugal, ele agora vai ter que solicitar um visto, certo? Então, eu acho que esse foi o principal impacto, né? Que agora não existe mais a possibilidade de entrar como turista, né? E tumultuar o serviço, porque, de uma certa forma, o serviço estava tumultuado. Cada vez mais, né, acumulavam processos e, assim, por mais que o órgão tenha toda uma estrutura organizacional, não vai conseguir dar conta de 347 mil, que atualmente já somam-se mais de 400 mil processos desde a criação da AIMA. Exato. E a AIMA, inclusive, soltou um gráfico mostrando o tamanho do crescimento, por exemplo, só no último ano. Foi um crescimento, é um crescimento exponencial mesmo, absurdo. Quer dizer, não tem sistema que dê conta disso aí, realmente precisaria dessa demanda. E você colocou um ponto aí que eu acho muito interessante. O fato, a gente sempre avisa aqui, sempre ressalta a importância do planejamento para poder fazer esse processo migratório. E, de certa forma, agora, com a obrigatoriedade do visto, o visto acaba ajudando nesse planejamento, porque cada visto vai demandar certos procedimentos, certas documentações e padrões, e vão impactar também no planejamento pessoal de cada indivíduo que queira migrar. Então, também conta positivo para esse planejamento. Exatamente. A ideia do governo também é manter um controle maior, tanto na via terrestre e na via aérea também, principalmente em Lisboa, em Faro, que era onde entravam a maioria dos imigrantes. Então, eu acho que se o governo mudar esse sistema operacional, se houver um maior controle na fronteira, eu acredito que a situação da imigração em Portugal, eu acho que ela vai melhorar consideravelmente. Se houver mesmo essa mudança, isso logo na entrada. Porque, Alexandre, o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa entrava ali em Lisboa e não havia um controle mais rigoroso, não é? Para que esse turista entrasse em Portugal. Então, agora, se ele vier com o visto, eu acho que vai ser mais fácil controlar isso. Porque já teve uma documentação prévia analisada. Exatamente. Então, o controle vai ser maior tanto na entrada, ali na fronteira, como também aqui no país. Vai melhorar muito. Por quê? Porque não vai haver quantidade excessiva de pedidos de NIF, de NIS, de processos mesmos, de documentação necessária para fazer todo o processo de regularização em Portugal. A pessoa, quando vier do Brasil, ela já vem com o visto, ela já vem instruída. Desafoga as outras entidades também, o serviço público em geral. Sim. Exato. Porque, atualmente, o serviço público está com uma quantidade excessiva de pedidos de NIF, de NIS, não é? Então, isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando até o procedimento da regularização em Portugal. Muitas dessas pessoas que foram pegas de surpresa com a extinção da manifestação de interesse já estavam aqui no país e não tiveram a oportunidade de fazer o registro da manifestação de interesse. Por quê? Porque não conseguiram emitir o NIF a tempo, não conseguiram emitir o NIS a tempo. Então, eu acredito que o governo ainda vai fazer algum pronunciamento a respeito dessas pessoas que não tiveram tempo. Porque ficaram aquelas pessoas no meio desse... É, tem essa pessoa. Exatamente. Foram pegas de surpresa, porque da noite para o dia houve aí uma mudança repentina. Exato. E, de uma certa forma, eu acho que o governo não quis prejudicar o governo. O governo, na verdade, ele só quis prevenir. Ele quis corrigir os erros. Só que agora fechou aqui, tem que cuidar de quem já está aqui. De quem já está aqui. Basicamente isso. E eu acho que a intenção do governo é essa. É de regularizar quem já está aqui dentro do país. E lembrando que não é só as questões ligadas a pessoas que possuem manifestação de interesse. Existem outros campos também com muita carência. É a questão das renovações, de autorização de residência. São as próprias pessoas que vieram com vícios que se viram no mesmo problema de quem veio sem vício. Exatamente. O que é que acontece? É, às vezes, quando é solicitado esse vício no consulado, o vício não vem com agendamento. E quando o imigrante chega no país, ele precisa ligar para a arma. E aí vem a dificuldade. Aí vem a dificuldade. Então, quem fez todo um planejamento, quem investiu seu dinheiro para chegar aqui legal no país, com seu vício, com tudo bonitinho, com tudo adequado, conforme a lei, chega aqui e se depara com essa situação, né? Eu acredito que o governo também vai criar medidas para facilitar essa questão do agendamento, que é uma questão muito polêmica. É a maior dificuldade que os imigrantes encontram quando chegam aqui no país. É conseguir falar com esse órgão, que é a AIMA, para fazer o agendamento, para comparecer na entrevista e conseguir a sua autorização de residência. Exatamente. É aquilo. E é isso, né? A gente fala muito da AIMA, mas, na verdade, a AIMA é o órgão que está à frente, mas impactou todos esses serviços públicos e, na verdade, um acaba travando o outro, né? Quer dizer, virou uma bola de neve, virou um caos total. Sim, porque para poder fazer o pedido da autorização de residência, o imigrante vai precisar também solicitar documentos em outros órgãos. E com a quantidade excessiva de pedidos nesses outros órgãos, de NIF, de NIS, de atestado de morada, seja lá o que for, de utente, porque antes era possível solicitar utente provisório para apresentar na AIMA. Agora, nem mais isso o imigrante consegue. Então, assim, com essa quantidade excessiva de imigrantes vindo para Portugal e, na maioria das vezes, não fazendo um planejamento adequado, chegando aqui como turista e fazendo o processo de regularização aqui, ele fez com que o serviço tumultuasse e chegasse às condições que estamos atualmente, condições desfavoráveis a todos os imigrantes. Independente de estar regularizado, não estar, de ser recém-chegado, de estar aqui há mais tempo, que a gente percebe que a condição como um todo ficou complicada. Se você fosse apontar das principais dificuldades, o que você colocaria como a principal dificuldade para o imigrante hoje? Hoje, sem via de dúvida, é a questão do agendamento na AIMA, né? O agendamento... Porque sem agendamento, a coisa não flui, nada acontece. Não flui. E, assim, lembrando que muitas famílias perderam, chegaram a perder o trabalho em Portugal, não conseguiram manter, no caso, as condições econômicas e financeiras, e tiveram que regressar ao país de origem. Por quê? Porque perderam contratos de trabalho, por não conseguirem renovar a autorização de residência. E, assim, agora, atualmente, o governo, nesse novo plano, vai passar a responsabilidade das renovações de autorização de residência para a AIMA, porque, atualmente, como é que a gente trabalha? Essas renovações, quem estava a fazer era o IRN, né? Mas, atualmente... Mas, também, não saía dali. Não, não, não. Porque quem fez ali não conseguiu pegar o seu documento. Não, eu escutei pouquíssimos casos de pessoas que passaram no IRN para fazer essa renovação e chegaram a receber o título de residência, né? E o governo, ele quer passar essa responsabilidade novamente para a AIMA, porque, anteriormente, era o CEF quem fazia, né? A responsabilidade era do CEF de fazer essas renovações. E, segundo o plano do governo, ele quer, novamente, fazer com que essa responsabilidade seja da AIMA, a renovação dos títulos de residência. E, atualmente, nós estamos nessa situação, né? Não conseguimos fazer agendamento, é aquela dificuldade. Tem, também, as pessoas que solicitaram reagrupamento familiar, que estão à espera desse agendamento. O que eu acho, Alexandre, é que tem poucas pessoas, né? No órgão, na AIMA, para atender essa quantidade excessiva de imigrantes, né? Exato, exato. E tiveram muitos pedidos de demissões, né? Muita gente saiu. Muita pressão. Sim, muita pressão. A gente entende, também, que não está fácil trabalhar na AIMA. Não está fácil, mas nós entendemos, também, que com essa quantidade de imigrantes, né? Que entrava como turista e fazia o processo de regularização aqui, eu acho que isso, de uma certa forma, dificultou a implementação desse órgão. Sobrecarregou. Exatamente, né? Quando eles extinguíram o CEF, que passaram as responsabilidades para a AIMA, a AIMA teve dificuldade em manter, né? E já tem a dificuldade da transição, natural. Claro. Só que, junto com isso, ainda teve um crescimento maior ainda. Desordenado. Exatamente. Maior ainda do que vinha anteriormente. Quer dizer, juntou duas situações que não deveriam ter juntado. Sim, eu acho que o erro do governo foi só em fazer essa implementação da extinção, da manifestação de interesse, da noite para o dia. De forma mais abrupta. Eu acho que deveria ter sido feito um planeamento, né? Ter sido divulgado, né? Para que as pessoas se preparassem. Porque, embora a gente já estivesse na expectativa disso acontecer, a gente não esperava que fosse assim. Hoje acabou, amanhã já não está valendo mais. Isso a gente foi pego realmente um pouco de surpresa. Foi muito impactante. Mas eu acho que você colocou uma coisa aí anteriormente que faz todo sentido. Eu acho que essa medida só foi tomada de forma mais abrupta porque vai ter uma solução para ela. Assim, a gente espera. Sim, exatamente. Eu acho que quem está aqui e foi pego de surpresa, eu acho que é questão de tempo para ser esclarecido qual que vai ser o caminho que essas pessoas devem percorrer daqui para frente. porque também não pode ficar aí de forma irregular porque vai criando um problema social cada vez maior. É aquilo. Tudo isso protege a sociedade que acolhe, mas protege o imigrante também. E é nesse contexto que a gente tem que pensar. E o plano também, uma coisa que eu achei muito interessante, ele aborda, ele está apoiado em cima de uma questão mais humanitária. Então, não dá para pensar num plano que se apoia em uma questão humanitária largando essas pessoas à deriva. Então, não faria sentido. Isso aí, por isso que a gente espera. Sim, o governo pensa tanto na questão social como também econômica. Ele quer fazer com que esses imigrantes, eles consigam de alguma forma entrar no mercado de trabalho. É tanto que haverão mudanças no sentido de reconhecimento, de qualificação profissional, não é? De reconhecimento dos diplomas, porque o imigrante, ele chegava cá em Portugal e ele tinha uma certa dificuldade de fazer o reconhecimento das suas qualificações. Exatamente. Isso vai impactar muito a comunidade brasileira em específico, que geralmente o brasileiro já chega aqui com uma graduação, um mestrado, um doutoramento, ou vem para fazer o mestrado e o doutoramento. E não consegue se inserir no mercado de trabalho. Dentro da sua área profissional. Porque não consegue fazer isso. Então, isso realmente... Das medidas, tem alguma outra que você acha que impacta, mais especificamente, a comunidade brasileira? Porque essa eu achei que impactou muito. Sim. Olha, eu acho que a mudança principal é nesse sentido. E também da questão da CPLP. Ah, sim. A CPLP, ele pensa de tratar esse assunto com mais humanidade, né? De uma certa forma, ele pensa em mudar esse acordo de forma a levar para essas pessoas portadoras da CPLP mais segurança jurídica, né? Ele, até o momento, não fez nenhum pronunciamento a respeito do assunto. Nós estamos no aguardo. Ouvimos especulações de que a CPLP, ela vai ser renovada por mais um ano, que o governo... Isso tudo ainda é especulação. Especulações, né? Não tem nada oficial. É, porque a gente já tem lido aí, ah, a CPLP vai ser renovada por um ano. Isso ainda não tem nada oficializado. Não, não é oficial, né? Mas já se escuta falar que o governo vai criar também um cartão. Ah, sim. O que nós sabemos... Até para circular no... Sim, sim. É que vai ser criado um cartão de residência, similar ao título de residência, mas isso não tem nada oficial, né? Então, isso são só especulações. Sim. O que nós sabemos é que no próprio portal, onde é solicitada a CPLP, já existe lá um campo que tem lá bloqueado, por enquanto, né? A informação é em breve, visto consular. Só diz assim, em breve, visto consular. Ah, então, quer dizer, já está deixando... já tem uma portinha ali. Exatamente, exatamente. É alguma coisa assim, é visto consular, é visto para pedidos... É alguma coisa nesse sentido que eu não sei bem especificamente o que tem, mas é alguma coisa voltada a visto, que já tem lá no portal da CPLP, e a informação é que em breve vai estar disponível. O que é que nós acreditamos? Nós que trabalhamos com direito migratório, acreditamos que o governo vai criar algum tipo de visto para os portadores da CPLP, de forma que esse visto consiga, de alguma maneira, atingir os objetivos do governo, de fazer uma certa harmonização com os próprios imigrantes, e porque... Isso aí deve vir de encontro, você está falando aí, me veio aqui agora, isso aí deve estar vindo de encontro com a questão do levantamento das reais necessidades do país, da mão de obra específica que o país precisa, com a liberação desse visto. Quer dizer, de certa forma, ele deve casar um pouco essas duas questões. Portugal precisa disso, está disponível isso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, nós acreditamos que o governo vai criar alguma medida para que as pessoas que vão aderir à CPLP tenham a oportunidade de solicitar um visto, digamos que menos burocrático, porque atualmente, para solicitar uma autorização de residência, o procedimento é mais burocrático. Para os cidadãos de língua portuguesa, quando vão aderir a uma CPLP, esse procedimento é mais simples. Então, eu acredito que o governo vai criar alguma medida para essas pessoas que aderirem a CPLP, de maneira que facilite tanto o acesso aos serviços, tanto essas questões ligadas à imigração, fazendo com que os próprios imigrantes sejam beneficiados de alguma forma por aderir à CPLP. Porque, atualmente, nós sabemos que existe uma grande dificuldade para os portadores da CPLP de se ausentarem do país. Exato. Eles só podem se ausentar... Circular em Portugal, é. Eles só podem se ausentar para países de língua portuguesa. Eles não podem transitar nos países aqui da União Europeia. Então, existe essa questão aí, esse entrave na questão de transitar em outros países. E eu acredito que o governo esteja planeando alguma forma de fazer com que isso mude, até porque não vai de encontro às questões da União Europeia. A União Europeia tem um modelo a seguir da autorização de residência. E esse modelo da CPLP, ele confronta um pouco nessas questões das leis inseridas aqui dentro da União Europeia. Exato. Quais são as expectativas daqui para frente? As expectativas é que o sistema operacional da AIMA e também dos demais órgãos que compõem esse processo que fornece a autorização de residência para os imigrantes seja um processo menos moroso, porque existem muitas famílias que precisam da autorização de residência para trabalhar, para viver, para estudar, né? Muitas famílias vêm para cá com um certo planeamento migratório, então, entram no país com o visto adequado. E eu acho que o governo precisa analisar bem essas situações e buscar soluções para que essas pessoas não sejam prejudicadas, né? Tem muitas famílias que precisam da autorização de residência para viver em paz no país, né? Para ter uma vida digna, né? Eu me deparei com algumas situações até na associação de imigrantes que estão cá em Portugal, que perderam o trabalho, não conseguiram renovar as autorizações de residência. Então, é uma situação que o governo precisa lidar urgentemente, né? Encontrar uma solução e eu acho que o plano de ação é exatamente nesse sentido. É para buscar uma solução, né? Para combater com essas pendências dentro dessa área do direito migratório. E que geram condições desumanas, né? Exatamente. Isso cria um problema com a sociedade que acolhe, porque cria um desconforto essa, né? Quando a gente fala que os sistemas públicos estão sobrecarregados, isso não impacta só a imigrante, porque não é só a imigrante que vai usar esses órgãos públicos. Então, assim, é uma forma de atender tanto a sociedade que recebe como os imigrantes que chegam, né? Para compor. É uma vida digna, na verdade. Exatamente. Exatamente isso. Bom, doutora Jeane, eu sei que isso ainda vai render muita prosa, muita conversa. Eu acho que à medida que forem detalhando mais as medidas, a gente começar a ter mais noção das ações desse plano, né? Na verdade, da efetivação dessas medidas. Todas a gente vai ter muito mais o que conversar, porque aquilo que a gente falou, cada ponto aí vai demandar várias outras situações. Mas hoje a nossa conversa vai ficar por aqui e vou pedir para que você deixe uma mensagem final, né? Para quem está nos acompanhar no programa de hoje. Pronto. Atualmente, eu sou conselheira, né? Lá da Associação Uai. Então, os imigrantes que precisam de algum tipo de aconselhamento jurídico podem me procurar lá na Associação, estou disponível toda segunda-feira, né? Mediante agendamento, é importante ligar lá para a Associação e fazer um agendamento. Nós estamos lá à disposição para atender a todos os imigrantes e tentar ajudá-los de alguma forma, não é, Alexandra? Exatamente. Tentar, pelo menos, trazer um pouco de conforto, trazer um pouco de orientação. Esses aconselhamentos são gratuitos, mas é preciso realmente ligar lá para a sede da Uai e fazer o agendamento. Muito obrigada, doutora Jeane, por mais esse tempo disponível aqui para a gente, nessa tentativa de acalmar esses corações que nos acompanham. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu acredito, né, que esse plano de ação, ele tem um objetivo. O objetivo é melhorar essas questões, né? Essas questões que tanto atrapalham aqui essa vida do imigrante. O governo não iria criar 41 medidas, né, sem um planeamento. Então, o governo também, ele pensa em adequar, não é nem em adequar, ele pensa em solucionar, em trazer resposta, né, para essas pessoas que vêm aqui para o país, procurar o país para residir. Essas pessoas, elas não vêm só para o país para residir, elas também ajudam, elas contribuem, né, na segurança social. Então, eu acho que o governo, ele tem um olhar voltado para os imigrantes, não só no sentido de, ah, eu quero encontrar uma solução de regularizar esse imigrante. Não. O país, ele está fazendo mais do que uma obrigação, não é? Porque essas pessoas vêm para cá, elas não vêm só na intenção de conhecer o país, de ter uma qualidade de vida, ela vem também para contribuir para o crescimento do país. Então, o governo está... Atento a isso. Está atento a essas questões e ele tem a intenção de fazer com que o procedimento, né, aconteça e de forma mais célebre. Eu acredito que todas essas mudanças vai trazer benefícios aos imigrantes. E é isso que nós esperamos. Que assim seja. Muito obrigada, doutora Jean. Por nada. Continue a nos acompanhar o Chá e Prosa com a Alexandra Gomídia, um programa quinzenal exibido aos sábados, às 17h de Portugal, aqui na DMTV e às 17h do Brasil, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.